Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa noite aí a todos. Vamos aí aos palpites do dia 19 de junho de 2022, amanhã que é dia do pavão, dia do urso e dia do cachorro. Ternástico, vou julgar, já vou julgar ele na corujão. Antes de começar a dar os palpites, um abraço aí pro meu grande amigo Tomé, lá do Rio de Janeiro, né? Dizer, acabou de me falar agora no zap, que lá em Copacabana tá chovendo bem, né? Tem que dar uma soprada pra cá, porque aqui tá precisando de água, já tem quase dois meses que não chove, né? Um abraço também pro Joaquim, lá de Arassatuba. Gilmar Santiago, lá de Cuiabá. Meu amigo Adair Rodrigues, Brasília de Minas, 3144. Show de bola. E um abraço aí também pra minha amiga Sônia, meu amigo Japa, meu amigo Marcozinho, também um forte abraço. Meu amigo Elmo, Fácil Fácil. Enfim, todos os canais aí que fazem parte aí da família zoológica. Na esquerda da tela você vai ficar aí com o telefone do meu grande amigo Luan, aí da banca Estrela da Sorte. Tá aí ó, urso e pavão pra manhã, urso e cachorro, pavão e cachorro e passe que eu gosto de jogar dia de domingo. Peru e urso. Vamos aí as viradinhas então, né? Aqui ó, 517 do cachorro. Aqui, 817, 718 do cachorro. 491 do urso, 419 do cachorro, 519 do cachorro. Aqui, foi a única que nós acertamos hoje, que foi a 089, né? É, hoje tá ruim. 291 do urso, 892 do urso, 690 do urso, 792 do urso. Aí meu amigo Tarcísio, quem sabe agora na coruja 972, né? Grande aniversariante do dia. 292, 992 do urso. Aqui, 118 do cachorro. 289 do urso. 492 do urso. É, bastante viradinha aí do urso. Então, amanhã as dezenas dominantes aí. 19,91, 11,99. Os bichos do dia, pavão, urso, cachorro, cavalo, burro e vaca. Tá aí, 3 milhadas pra jogar invertida. E tá aí algumas centenas. Coruja, agulha, avô, aventurão, macaco, águia e o pavão. Fazer esse ternão aí, vamos ver se dá certo. Tá aí alguns duques de dezena, também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó, pavão, urso, cachorro, avestruz e o galo. Ótimo domingão a todos aí. Um forte abraço e boa sorte! 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 Obrigado.